MC tiozinho mensageiro Hayad Uns me chamam de louco, outros me chamam de doido Outros falam que eu pirei Falando a verdade Todo mundo que fala a verdade é taxado de louco Todo mundo que fala a verdade é taxado de louco De doido, de doido Você quer arrumar briga Você quer arrumar treta É só falar a verdade pra quem faz trambique Pra quem faz mutreta Você vai arrumar treta, briga Você vai arrumar treta O que foi isso? Foi um tiro? Não Não É mais um crítico que veio falar de mim Foi mais um crítico Que veio falar de mim Que eu tô louco Que eu tô doido Tô choropom Tô doidão Tô usando cocaína Não, não tô usando não Eu tô usando as forças de Deus Palavras de um cara louco Do mundão Que não escreve nada É tudo que vem da mente e do coração Eu não conserto erros das minhas músicas não Eu não edito, não masterizo Tô nem aí Deixa rolar O que importa é a mensagem te passar Tão dizendo que eu tô louco Quem é esse tiozinho vacilão? Poderia tá dizendo Carro importado, mansão Mas vou te falar pra você É Eu vou te falar pra você É Eu vou te falar pra você É Eu vou te falar pra você Deixa eu caminhar Na minha caminhada Correndo Tirando a minha onda com Deus Sabe que onda que é essa? Troquei aquela onda dos fariseus Tem cara que tira onda com inimigo Fumando Se drogando É Deixa eu explicar bem essa frase Tirando onda com Deus É você estar Numa visão Numa vibe com Deus Curtindo as maravilhas A família Nada de beck Nada de brisa E sim Somente com Deus Com Deus Eu sei que tem muitos que vão falar Olha aí Tá tirando onda com Deus Vão pegar as frases Que acham absurdas E criticar O meu trabalho E os meus Saia desse mundo Saia desse mundo dos fariseus Não está salvo Não está salvo também não Apenas mude de opinião E aceite a Jesus Aceite Somente a Jesus E aí E o que eu sou productive A A A